Bom menino em outra edição de Caribbean Kids News E Kiko, bota-clape? Na alguma escola na Corsoa, eu comecei uma aula de sexualidade como parte do currículo da escola E a aula de hoje, eu comecei uma aula de mais ou menos de dois anos Eu acho que é muito bom para a vida Eu não sabia como eu tinha visto meus adultos Que bom dia? Eu quero matar eles Viva amor O último paquete Viva amor, eu comecei uma aula de escola aqui como um projeto de prova Na cinco diferentes escolas secundárias Na esse projeto, eu tenho um projeto aqui Viva amor Por meio de um lespakete E a aula de hoje também tem diferentes item Nós temos uma aula sobre o autoconhecimento Eu comecei uma aula de stress, frio, entoco, sexo E também tenho aprendido como você vai fazer para você mesmo E a aula de hoje, eu comecei uma aula de confiança de homens Isso pode ser algo pequeno, pode ser algo estranho Mas você tem que acreditar em uma pessoa que você é E diz isso para você mesmo Só que você vê você mesmo Você vê você mesmo no espelho E você fala com você mesmo E então você vai acreditar Porque nós vimos no último capítulo Em essa fase, vocês são mentais A dura bastante para involucrar a parte de uma informação De um paquete de leis A investigação mostra que a necessidade de uma informação aqui Está muito bom para o homem Nós começamos com esse projeto aqui Para o primeiro ano, nós começamos Um aprendizado aqui Então foi um aprendizado aqui Que o homem está interessado Para ter mais informação correta Para o que trata de sexualidade Mas ele não tomeu a decisão correta Agora quando ele está chegando Um aprendizado aqui Isso traz o caminho E o que eu tenho para a diferença O que eu tenho? E então Declaration Para ser intelectual Porque o homem Eu não tenho Tecido O que é que surge De todas as informações E você tem Se você tem E nada Se pode Ele é um Íxito E vale Ele é um Muito interessante O cyclismo Porque as coisas Porqueram Os outros Os metros O projeto é uma boa iniciativa, mas é uma lastima que o trabalho não vai implementar. Fora de onde a gente vai sair, a cifra para o que a gente trata jovens, o que a gente vai afetar a dor de maldade, dor de relação sexual sem proteção, está aumentando. O que mais importante é o sexo. Tem adolescentes que vão fazer sexo e não sabem o que tem que fazer com as consequências. É por isso que essa lição é muito bom para falar sobre as consequências sobre sexo. A intenção para a lição de Viva Amor vai dar uma nova escola secundária no futuro. Páscoa de Resurrecção Páscoa de Resurrecção está uma fiesta católica importante. E não é fiesta católica que não se celebra com Jesus antes fora do morto. Mas o que é conhecimento de Páscoa e o tempo de Páscoa tem de ver com isso aqui? A fiesta de primavera que o irmão estava a celebrar está caindo em mesma temporada com Páscoa de Resurrecção. O stock de inverno está acabando, mas como o dia que começa a vir mais largo a troca, significa fim de escarcedade. O símbolo de huevo significa fertilidade e o peixe está usado como símbolo de primavera. Na temporada de primavera, a natureza está vira fértil a troca e todo o irmão começa a crescer e florescer. Páscoa de Resurrecção é que eu não quero colocar todos os anos e o huevo na plantagem. Só que eu não vou colocar o huevo que vai olhar como uma fuente de força. Mas, para mim, eu não vou colocar o peixe, eu não vou colocar o huevo na plantagem. E ainda, é muito importante buscar o huevo na plantagem. Agora, o huevo na plantagem é um colô festivo. Em princípio, a fiesta de primavera é a adoração de a diosa de primavera. A diosa aqui é conhecida de diferentes nombres de maneiras. Eostra, Aurora ou Ostara. E fora de nome aqui, a sala é a palavra na inglese como Easter. O simbolo de a diosa aqui é que existe de um colô e um huevo. O colô é para a fertilidade de primavera novo. Um outro origem de colô e huevo é que o colô 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 é. Ma Hundred, é pra cá, vamos lá ver a tecnologia para o colô é que o colô é que o colô é que estoa é que o colô é, que ele tem errado e que é que versus a carne ontem na água. Curaçao Challenge está na Caminda, evento Caminda HopiSurf do Robin para participar no último lugar entre 17 de maio para 20 de maio na Corsau. E para participar, bom mês de preparar. Essa aqui está exatamente o que nós fizemos no domingo último. A saca bela, a escurepã que nós fizemos e, naturalmente, a windsurf também. Curaçao Challenge está começando quatro anos a passar. E o evento está para a tua categoria de windsurf, ProKids, Obenil Junior e categoria Masters. Muitos anos de sete anos a participar. Muitos 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 anos a participar. Obrigado.